Olá, você que acompanha o portal High Speed Brasil, estamos em Velocitá, em Mojiguaçu, para a realização dos 100km da Copa Joy Chevrolet. Uma corrida completamente diferente das anteriores, e para começar, terá uma parada de no mínimo 5 minutos nos pits. Os melhores momentos e os vencedores você confere a partir de agora. E aí vamos ao grid de largada, lembrando que o Diego Augusto liderou a primeira sessão de treinos livres, e o Luiz Cirino liderou a segunda sessão. Formação do grid de largada, meu caro Pedro Rodrigo, tem o Diego Augusto, campeão da temporada de 2020 da Copa Joy, na pole position, ele marcou 1,57, 5,86, Luiz Cirino é o segundo. Na terceira colocação, o carro 11 do Sandro Sigueira e do Thiago Ribeiri. Em quarto lugar, o Enzo Gianfrati com o Pimenta. Em quinto, o Giovanni Almeido com o Humberto Guerra Jr. Em sexto, o Ale Pepe. Em sétimo, o Ale Canassa. Em oitavo, o João Pedro Velarde. Em nono, o Jeff Gomes. Jeff Gomes aí estreando, patrocinador novo, numeral novo. Tudo diferente para esta corrida. Na décima colocação, o Daniel Dias. Décimo primeiro, o Thiago Lopes. Décimo segundo, o Anselmo e o Lucas de Ângeles. Em décimo terceiro, o Lula Ornelas e o Ney Faustini. Décimo quarto, o Júlio Sandini. Em décimo quinto, o Ricardo Pinto. Em décimo sexto, o Marcelo Neves. Décimo sétimo, o Gustavo Teixe e o Luque Monteiro. Décimo oitavo, o Júnior Dinardi e o Fábio Lemans. E na décima nona colocação, o André Pedrotti, meu caro Pedro Rodrigo. O Pirilampo já foi apagado, diria um colega nosso. Vamos para a largada na Copa Joy Chevrolet. Serão 100 quilômetros. É, eu disse isso. 100 quilômetros no Autódromo de Velocitar em Mojiguazul. Uma grande expectativa para a corrida. Lembrando que as voltas sob o CFK já contam para a corrida, Pedrão. Vamos lá, aceleração. Pé embaixo, verde, 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 verde. Está valendo em Velocitar. Largada, largada em fila indiana. Todo mundo ali bonitinho se respeitando. Tempo complicadíssimo. Muita, muita água nesse momento na reta, Pedrão. E você acompanha todas as emoções da Copa Joy Chevrolet aqui no portal High Speed Brasil. E você vai vendo aí o Diego Augusto já perto ali da curva no final, da curva 1. Passando pela curva dos macacos. Já mostrando todo o trabalho e toda a dificuldade em realizar essa tangência. É, agora dá para entender por que daqueles macacos aí nessa chuva. Ah, mas a galera ali, os macacos ali, agora a mão na orelha, no ouvido e na boca. E aí a gente tem o primeiro on-board dentro da corrida. Você acompanha o Thiago Lopes com o carro 147, curva para a esquerda, pé embaixo, terceira marcha. E você vai vendo a velocidade dele lá no painel. 112 km por hora, redução de marcha, curva para a esquerda, meu caro Pedro Rodrigo. Grande trabalho do Thiago. E aí você já vê a dificuldade dele em enxergar dentro do seu Joy. Olha o Thiago, deu aquela rabiada. Opa, não é por aí não, Thiagão. Volta, volta, volta para lá, meu camarada. E ali, normalmente, você fica preso. Vai ter que vir aí o carro de segurança para puxar ele para fora. O pirilampo já foi apagado, diria um colega nosso. Vamos para a largada na Copa Joy Chevrolet. Chevrolet, serão 100 km. É, eu disse isso, 100 km no autódromo de Velocitar em Mojiguassu. Uma grande expectativa para a corrida. Lembrando que as voltas sob o CFK já contam para a corrida, Pedrão. Vamos lá, aceleração. Pé embaixo, verde, 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 verde. Está valendo em Velocitar. Largada, largada em fila indiana. Todo mundo ali bonitinho, se respeitando. Tempo complicadíssimo. Muita, muita água nesse momento na reta, Pedrão. E você acompanha todas as emoções da Copa Joy Chevrolet aqui no portal High Speed Brasil. E você vai vendo aí o Diego Augusto já perto ali da curva no final da curva 1, passando pela curva dos macacos, já mostrando todo o trabalho e toda a dificuldade em realizar essa tangência. É, agora dá para entender por que daqueles macacos aí nessa chuva. Ah, mas a galera ali, os macacos ali, agora a mão na orelha, no ouvido e na boca. E aí a gente tem o primeiro on-board dentro da corrida. Você acompanha o Tiago Lopes com o carro 147, curva para a esquerda, para embaixo, terceira marcha. E você vai vendo a velocidade dele lá no painel. 112 km por hora, redução de marcha, curva para a esquerda, meu caro Pedro Rodrigo. Grande trabalho do Tiago. E aí você já vê a dificuldade dele em enxergar dentro do seu Joy. Olha o Tiago, deu aquela rabiada. Opa, não é por aí não, Tiagão. Volta, volta, volta para lá, meu camarada. E ali, normalmente, você fica preso, vai ter que vir aí o carro de segurança para puxar ele para fora. Complicações para Tiago Lopes neste começo de corrida. Você vê aí o Giovani Almeida, o Alepepe. E um pouquinho mais atrás, o Alexandre Canassa. O Chancanaassa de olho nessas posições um pouco mais à frente do pelotão. Quinto, sexto e sétimo colocados, meu caro Pedro Rodrigo. Uma batalha muito interessante. Muita disputa ali no meio do pelotão. E isso dá... E o começo da corrida mostra tudo o que pode acontecer. E esse circuito molhado é difícil. Você está vendo o pessoal fazendo a curva, escapa. A gente vale falar que a gente corre aí com os pneus de rua também. Exatamente, é o Gear Eficiente Grip 19555 Aro 15. O mesmo pneu de rua que tem aí no seu Joy é o pneu utilizado pela Copa Joy Xerolet. Você já vê ali o Gianfrate se assanhando todo, todo ali para cima do carro 11. Do Sandro Siqueira. O Gianfrate que vem numa grande fase. Já colocou por dentro. Já vem para fazer a ultrapassagem. O Enzo, Gianfrate e meu caro Pedro Rodrigo para assumir a terceira posição nesse momento da disputa. O legal é que tinha gente ali passando na terra, né? Exato. A curva da paciência, a galera não estava com paciência. Ainda mais no molhado. Opa! Olha o Diego vindo de lado na curva dos macacos. Você viu que o Luiz Cirino já se aproximou muito. Gianfrate, Siqueira, Almeida. Vem Pepe, vem Canassa. Olha o Alexandre Pepe colocando por fora na curva do museu. Ah, mas olha o Giovanni Almeida. Fechou a porta, meu caro Pedro Rodrigo. O Giovanni Almeida não quis deixar. Você acompanha aí de um outro ângulo a dividida de curva do 37 com o 44. O Giovanni Almeida fez um traçado um pouco mais defensivo. Fechando a porta para o Alexandre Pepe. Tem o Daniel Dias. Olha só o Alexandre Pepe segurando a investida do Giancanaça que colocou por fora. Uma belíssima tentativa de ultrapassagem, Pedrão. Linha de três com o Giovanni na outra ponta. Exatamente. E olha o Marcelo Neves vindo para fazer mais uma ultrapassagem. Colocou por dentro. Deixou daquela espalhada, Pedrão. 100 quilômetros da Copa de Oi, Chevrolet. Mais uma vez o Alexandre Pepe tentando por fora. Mas agora quem surge na frente é o Jeff Gomes fazendo uma bela manobra de ultrapassagem. Para cima do Giancanaça, meu caro Pedro Rodrigo. E aí você acompanha aquela on-board no carro do Jeff Gomes. Onde ele já vê o Giancanaça indo dando aquele passeio lá fora, rapaz. Não é por aí. Olha só. Aí você já vê o Siqueira. Mas já vê o Giovanni. O Pepe. E já vê o Jeff Gomes colocando por dentro do Alexandre Pepe. Para fazer a ultrapassagem e ir à frente, meu caro Pedro Rodrigo. E aí você tem a visão do Alexandre Pepe. Não teve o que fazer. Fez um traçado de chuva. O Jeff Gomes se arriscou. Colocou a foca nos dentes. E assumiu mais uma posição na Copa de Oi, Chevrolet. Exatamente. Aí você vê o Thiago Lopes indo para os pitches. Um dos primeiros carros, se não for o primeiro carro, a vir partir para os pitches. Lembrando que temos uma janela obrigatória nesta corrida. Com duração de 5 minutos, meu caro Pedrão. Fazendo a tomada de forma tranquila. E olha só o Diego Augusto. Vindo de lado, meu caro Pedro Rodrigo. Drift, mudou. Ele virou drift. Agora é uma grande manobra ali do Diego Augusto. Porque ele vem, o carro começa a perder a traseira. Ele faz aquela correção, o que não é fácil. E olha o Jeff Gomes. Já vindo para cima do Sandro Sequeira. Vem trazendo a reboque o Alexandre Pepe. É disputa. É o 11 com 44. Que fechada de porta do Sandro. Na FGomes à frente, o Alexandre Pepe colocando por fora. Vai tentar por fora o Alexandre Pepe. Porque sabe que na próxima curva, curva 13. Ali. E a curva da vitória. A tomada é seu favor. Já foi. Nem precisou da curva. Começa a ver pontos mais secos no traçado. E olha o Canassa para cima do Sandro. Olha o Canassa. Quase roda. Segurou bem. Grande manobra do Sean Canassa ali. Que canassa, né? Aí você vê aqui passando o João. O João Pedro Velarde. Depois você já passa o Sean Canassa. Aí você vê o Sandro Sequeira. E aí você tem novamente a on-board do carro do Jeff Gomes. Essa câmera que fica em cima, literalmente no teto do carro. Que pega tudo que acontece atrás dele. Que a gente não está vendo. Ó, ó, ó. De repente chega. O pessoal está saindo do box ali, ó. De repente chega. A galera já vem colocando para a pista. Ele, ó, ó. Passa muito perto, Pedrão. Ele vinha em alta velocidade. De repente o carro surge na frente dele. ...de longa duração. E ainda mais com os carros iguais na chuva. Então, se fosse no seco, eu acho que estava mais pegado ainda. E o Pepe vem. Olha o Alexandre Pepe. Vindo para cima do Jeff Gomes. Na reta eles vão chegar lá embaixo na curva dos macacos. Faz a redução de marcha. Vai ter que fazer uma tomada agora para a esquerda. Ele vem quase dentro do porta-malas do carro do Jeff Gomes. Vem fazer um traçado totalmente diferente. Colocou por dentro. A curva novamente é para a esquerda. Vamos para a curva dois. Vai fazer a redução de marcha. Agora você tem o borde do Pepe. Todo o trabalho do piloto do carro 44. Se assanhou por um lado. Colocou quinta marcha. Vai ter que reduzir. Vai ter que frear. Reduziu. Quarta. Terceira. Fez a tangência. Olha para a esquerda. Na frente o carro do Jeff Gomes. Você viu aquela cutucada no freio. O Jeff Gomes deu uma pequena abanada. Vem o Alexandre Pepe. Vai ter a tomada de curva a seu favor. Fez a redução. Colocou por dentro e foi embora. Um belíssimo trabalho do Alexandre Pepe. Dessa vez para cima do Jeff Gomes. O que mostra a importância da técnica do piloto. E aí você vai vendo mais uma ultrapassagem. Olha que beleza. Olha que belíssima ultrapassagem do Júlio Sandini sobre o Luke Monteiro, meu caro Pedro Rodrigo. O 21 deixando o 2-2-7 para trás na curva do museu. Deixando para trás. E aí já vem o pessoal dos líderes na tocada. Aí você vê o De Angelis. Já vem atrás o Augusto que vem fazendo um traçado totalmente diferente. O Diego Augusto que não quer fazer nem cerimônia de parar. E olha o Jeff Gomes vindo para cima do Alexandre Pepe. Não quer nem saber não. Ele quer a posição de volta na pista. E agora você tem a onboard dentro do carro do Alexandre... Do Jeff Gomes. Nada. E ele tenta. Olha o que ele vem assanhado para cima do Pepe. Fez uma tangência totalmente diferente na curva 5. Sai com um pouco mais de ação. Mas o Alexandre Pepe já vem fazendo um trabalho totalmente defensivo. É isso aí. E lembrando que os dois... A corrida é dos dois hoje. Porque olha o que eles estão fazendo. Olha a redução de marcha. Tenta colocar por dentro. O Alexandre Pepe fecha a porta. Eles fazem a curva do museu. Vão descer de pé embaixo agora até a curva do Guiga. Deira quadriculada, meu caro Pedro Rodrigo. No traçado de velocitar. Eu não sei você. Mas meu computador não está nada atualizado. É, o Jeff entrou. Porque o Jeff não passou. Exatamente. Aí você vê. Você viu o Pepe. Você viu o Diego. Você viu o De Angelis. Agora você vê o Enzo. Você vê toda a galera passando na bandeirada, meu caro Pedro Rodrigo. Aí você vê o Luque Monteiro. Aí você vê agora o Humberto Guerra Júnior. Mas, pessoal. Temos punições a serem cumpridas. Olha aí. O pessoal chegando aí agora. Exatamente. E está dando bandeirada e a galera está disputando posição, velho. Está nem aí. Está dando bandeirada e a galera está disputando posição. Porque nem eles sabem em que posição que eles estão nesse momento. Exatamente. Nós mesmo já estamos rendidos aqui, porque não atualiza. Então, o Pimenta com o Enzo de Anfrate e o pai dele fazendo o sinal de um. O Marcelo Neves com o Alexandre Pepe. E aí, vamos a um pódio que precisa ser confirmado. Um pódio que precisa ser confirmado, meu caro Pedro Rodrigo. Teremos modificações porque temos punições. Você vê ali o Canassa. Aí você já vê o João já derrubando o troféu. Você vê o Ricardo. Nesse momento aí, o João ali subiu de macacão branco com detalhes em preto. Você viu também o Marcelo Neves. A galera vai chegando, mas é um pódio que ainda nós não temos a confirmação oficial. Isso aí. Porque a gente teve aí a disputa do Pepe. A gente não está vendo o Pepe no pódio. Teve a disputa do Jeff. Teve outros na disputa. Tudo isso está sendo avaliado pela direção de prova, pelos comissários. Cumprimento de tempo nos box. Se parou dentro da janela, se não parou dentro da janela. Aí você vê o Giovanni Almeida com o Humberto Guerra Jr. Chegando também aí para o... Nesse momento que aparenta ser o segundo lugar, meu caro Pedro Rodrigo. E aí você vê o Enzo Gianfrati ali. Que vai chegando com o Pimenta também nesse momento. Para um pódio que ainda vai precisar ser confirmado após todas as punições. É, o Pimenta andou? Ou eles andaram? Não entendi agora. Então a gente vai aguardar aí a confirmação do resultado oficial. Meu caro Pedro Rodrigo, fale para a gente aí rapidamente as suas impressões sobre essa grande corrida. Muito legal. Acho que lógico, tem que acertar algumas coisas para as próximas etapas. Mas é bom a gente ficar esperto que vai ser muito bom. Exatamente, meu caro Pedro Rodrigo. Uma grande festa da equipe Alpe. Aonde esse cara anda, ele está vencendo. Seja na Copa Shell HB20, seja aqui na Copa Joyster Rolet. Parabéns pelo resultado, Enzo. Fala para a gente um pouco desse trabalho. Algumas disputas no começo, um trabalho bem conservador. E acabou ficando com a vitória no final dessa disputa. Fala para a gente como é que foi. Eu estou muito feliz. Eu só fiquei um pouco triste de ter largado em fila indiana. Porque eu queria muito treinar a largada parada, sabe? Porque é uma coisa muito da hora. E a gente está fazendo um trabalho muito bem feito. O Pedro Pimenta é meu coach. Meu pai, Daniel. A gente está fazendo um trabalho ótimo. E eu só tenho a agradecer a eles, né? Se não fosse por eles, eu tinha queimado o tempo dos boxers. Certeza. Mas estou muito feliz. P1, brigadão. E é isso. Fala para a gente aí desse trabalho aí. Toda essa diferença. Pista molhada no começo e pista seca no final. Primeira vez que eu ando em pista molhada, né? Em corridas. Mas nessa pista aqui eu nunca tinha andado também. Então a gente está fazendo um trabalho ótimo. Ainda mais na chuva. Foi muito legal. Parabéns aí. Vai comemorar a vitória porque essa é toda a sua. Obrigadão. Pessoal, aqui comigo o Giovanni Almeida e o Humberto Guerra Jr. Segundo colocados nesses 100 km da Copa Joy. Giovanni, você largou. Pista bem molhada, chuva. Depois passou o carro para o Humberto. Fala para a gente aí de todo esse trabalho de vocês aqui na Copa Joy. Primeiro a gente... O Guerrinha já andou bastante aqui no Velocitar. Ele é um dos pilotos de teste também da Fórmula Delta. Ajudou a desenvolver a Fórmula Delta. Então ele conhecia aqui a pista. Mas também não conhecia na chuva. Eu nunca tinha andado no Velocitar. Nem no seco, nem na chuva. E a experiência que eu tenho da Copa Joy, assim como o Guerra Jr. É uma corrida em Interlagos de Copa Joy. Apesar de a gente ter andado em marcas, tudo. É um carro bastante diferente. E a gente fez uma corrida muito conservadora. Eu larguei. Não dava para enxergar nada. Nada, nada, nada. No início estava muito ruim o gripe. Então eu tentei ser o mais conservador possível. Poupar freio. Segurar câmbio. Para entregar o carro lá na meia hora. Foi mais ou menos isso. 29 ou 30 minutos que a gente parou. Para que ele finalizasse a prova. E graças a Deus a chuva foi parando. Foi diminuindo. Aí ele foi acelerando. Foi pegando mais confiança. Foi fazendo o tempo perto dos líderes. Se não o tempo do líder. E tiveram, acho que, 3 ou 4 penalizações. Nas paradas, que é bastante delicada. Uns 5 minutos de parada. 50 por hora. Quer dizer, realmente tem que respeitar. Não tem jeito. E aí nós fizemos essa P2. Que para a gente é uma vitória. Pouca experiência que nós temos na Copa Joy. Quase nada. Pouca experiência no Velostar. Eu nada. Nem na chuva. Nem no seco. E ele na chuva. Então, acho que foi ótimo para nós dois. Maravilha. Humberto, veio o pódio. Um trabalho em equipe. Giovanni exaltando o seu conhecimento. Mas também a condição que ele te entregou o carro também. Em nenhum momento se envolveu em disputa. Especialmente com o Peb e com o pessoal que estava tentando passar ele ali. Queria que você destacasse aí todo o trabalho de vocês. Então, primeiramente, agradecendo o Giovanni pela oportunidade. Por ter me chamado por essa corrida. Por ele ter me entregado o carro em condições de eu conseguir fazer tempos próximos ao líder. Disputar no boxe. Enquanto os caras estavam no boxe. A gente estava na pista andando. Então, não disputa direta, mas indiretamente. E também ressaltar na classificação. Que a gente fez uma ótima classificação. Largamos em quinto colocado. Com ótimos pilotos na pista. Com excelentes pilotos de nomes renomados. Parabéns pelo resultado, senhores. E que venham mais corridas como essa. Que venham mais corridas como essa. Obrigado a todos. Vai para a pista de novo. Vamos para a pista daqui a pouquinho. Tem a Fórmula 1.600. Vamos voltar para a Open agora no Spider do Caio Lacerda. Eu faço a segunda bateria. Ontem ele fez no seco. Aí ele me entrega na chuva. Mas tudo bem. Vamos para cima. Obrigado, gente. Agora não dá para falar que não tem experiência na chuva. Não, agora não. Deu para pegar uma boa experiência com o Copa Joy. A gente vai um pouquinho mais já. Como é que você diz? Acostumado e preparado para o Spider. Senhores, sucesso. Obrigado, obrigado, gente. Pessoal, aqui comigo o Marcelo Neves. No Boné 29 na pista 86. Mas fez um grande trabalho. Terminou com uma boa posição no pódio. Fala para a gente. Teve um toque aqui no final do traçado ali. Teve um toque também ali. Acabou se envolvendo. Fala para a gente de toda essa corrida. Foi desafiador. Mais uma desafiadora, né? A gente teve uma corrida cheia de toques. Muita chuva lá em Interlagos. Achamos que esse final de semana ia ser mais tranquilo. Mas não foi. Mas mais uma experiência. Nos treinos eu tive um azar aí de escapar. Acabei tendo um problema no carro. E aí por isso saí no carro reserva 86. O que deu sorte, né? A gente fez uma corrida. Saí em 16 lá atrás. Uma corrida com calma. Fique chegando. Vim vendo o que que estava melhorando na pista. Acabou no final da corrida aí. Até secou um pouco a pista. E a gente conseguiu, graças a Deus, chegar em P3 aí. Maravilha. Então, parabéns pelo resultado. E sucesso na próxima disputa que logo, logo chega. Obrigado. Vamos para a próxima. Vamos treinar e vamos para a próxima. Obrigado. Maravilha. Pessoal, aqui comigo o João Pedro Velarge. Foi ao pódio na Copa Joy. Um grande resultado. Por uma corrida bem disputada, João. Foi bem disputada a corrida. Foi bem difícil do começo ao fim. Houve bastante briga. Foi difícil. Qual que é o ponto alto do seu trabalho? Como você pode imaginar? Uma corrida que começou com muita chuva. E foi mudando as condições ao longo da disputa. Comecei com calma. Com calma de boa. Não se apresava boa, não. Aí a gente começou a acelerar no começo do fim. Como é que você avalia o pessoal no final? Tinha muita gente na frente, mas algumas condições e saiu coroado com esse pódio. A gente trabalhou bem aqui no boxe, saindo do boxe. E as últimas voltas foram bem pegadas. Foi bastante batida, toque. Foi bom demais. Parabéns pelo resultado e sucesso nas próximas corridas. Obrigado. Pessoal, aqui comigo o Alexandre Pepe. A corrida terminou. Mas o resultado, Pepe, não foi o esperado, mas foi uma grande apresentação. Grandes disputas. A gente fica vendo aqui de fora. Mas fala pra gente o que que aconteceu. Aconteceu que os farinventaram um negócio de boxe. Tem um negócio de entrar no boxe, né? De boxe, não sei pra que é isso. Mas na verdade é que eu perdi o tempo mesmo. O meu rádio parou de funcionar. E pra mim, dentro do carro, parecia 15, 20 minutos de corrida. E eu fui andando. Aí eu vi a placa de boxe fechada. Porque a placa de boxe aberta, eles deixaram uma ou duas voltas só. E não dava pra ver. Por causa do spray, não dava pra ver. É impossível ver. Eu só vi a de boxe fechada, que é vermelha, inclusive. E eu falei, pô, mas fechou, deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter acontecido um acidente, vai entrar safety car, alguma coisa. Não é possível que já dê os 40 minutos de prova. E realmente já tinha dado. E pra mim parecia 10, 15 minutos de prova. Mas, infelizmente, a corrida foi legal. Me diverti pra caramba. Mas errei a entrada de boxe. Perdi a janela de boxe. Fui desclassificado. Acontece. Próxima corrida. Desculpa. Próxima corrida, Cascavel de Ouro. Lá em Cascavel, vai ser bem legal. Na verdade, é a Gold Classic. Eles estão chamando de Cascavel de Ouro, porque não vai ter mais a Cascavel de Ouro. Mas é a Gold Classic, que vai ser muito bacana. A expectativa é boa. Lá eu tenho que defender o título. Lá não tem essa de esquecer de entrar em boxe. O carro não pode dar problema. Lá é legal. Já fizeram uma bela revisão no carro. A equipe Guerra, eles são ótimos, né, cara? Eles são demais. Então, o carro, a princípio, o carro tá bem acertadinho. E a gente só precisa terminar a corrida lá. Lá não tem muito segredo, né? A gente já tá com uma vantagem legal. Mas a gente vai lá pra ganhar. Eu quero voltar de lá com as duas vitórias. Maravilha. Sucesso. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Pessoal, aqui comigo, Alexandre Canassa, voltando a correr de Joy e voltando no pódio, Canassa. Fala pra gente desse trabalho aqui. Foi bem legal. Foi bem legal. Nunca tinha andado na chuva, né? E no final do mês, a Erika me mandou o convite. Falando desse evento aqui, dos 100 quilômetros da Joy aqui, se eu não queria participar, na hora eu aceitei. Olhei a agenda, tava disponível. Falei, vamos pra lá. É uma satisfação enorme. Sou muito bem tratado. Família Piedade é incrível. É muito bom estar aqui na Joy. Agora, vira a chavinha, conquistou tudo isso daí. Mas, se eu tivesse falado assim, eu aposso correr amanhã de novo, você já voltaria pra cá? Tem mais uma hoje? Com certeza. Maravilha. Parabéns pelo resultado e sucesso. Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Muita chuva. Esse foi o tom dos 100 quilômetros da Copa Joy aqui em velocidade no interior paulista. Algumas ultrapassagens, poucos toques e algumas punições em virtude na parada dos pits. No final, a vitória ficou com Enzo Gianfrati e Pedro Pimenta. Na segunda colocação, Humberto Guerra Jr. e Giovanni Almeida e Marcelo Neves ficou no terceiro lugar. A categoria mostrou muito trabalho e, acima de tudo, a eficiência dos carros da Copa Joy Chevrolet. De Mojeguaçu, Matheus Furlan para o Portal High Speed Brasil.